O ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, a mulher dele e a empregada do casal foram encontrados mortos no apartamento em Brasília. A polícia suspeita que houve um triplo homicídio. No início da noite, a polícia chegou a esta quadra, área nobre de Brasília. No apartamento do sexto andar, três corpos em avançado estado de decomposição. O do ministro aposentado do TSE, José Guilherme Vilela, da mulher dele, a advogada Maria Vilela, e da empregada, identificada apenas como Francisca. No apartamento, não havia sinais de arrombamento. A polícia ainda não sabe a causa das mortes, mas os corpos têm sinais de violência, possivelmente de facadas. De acordo com a delegada que investiga o caso, uma neta do casal disse que desde sexta-feira, os avós não eram vistos no escritório de advocacia da família. Hoje, a família resolveu contratar um chaveiro para abrir o apartamento e os corpos foram encontrados. Mineiro da cidade de Manhoaçu, José Guilherme Vilela tinha 73 anos. Se mudou para Brasília nos anos 60, foi procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal e já na década de 80, ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Como advogado, defendeu o ex-presidente Fernando Collor de Melo e recentemente atuou no processo do Mensalão.